Espiritual das Igrejas Domésticas, Liturgia das Horas do Apocalipse. Estamos iniciando o nosso dia de orações com a Laudes, Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da Sua Igreja Doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse. Hoje já, dia 2, último dia do Natal. Está terminando o período natalino. Então seja bem-vindo, seja bem-vindo à Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da Sua Igreja Doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse. Ontem teve uma dúvida, falando agora logo no início, rapidinho, da questão da toalha, a cor da toalha do altar. Olha só como é que as coisas são. Então, até hoje, a toalha é branca, mas no sábado a toalha também é branca, porque dia de Nossa Senhora a toalha é branca e no domingo, então, já é roxa. Então a gente vai optar por deixar a toalha branca até, eu sei, sexta não é, porque dia do Sagrado Coração não é branca, né? Mas nós vamos deixar a toalha branca até sábado e aí no domingo a gente troca para roxa, porque senão fica muito tiro e põe imagem, não é bom, arrisca aí quebrar as imagens, né? E aí se você quiser, assim, na sexta-feira dar uma olhada no Sagrado Coração, sexta-feira seria verde, porque é dia normal, né? Não é festa do Sagrado Coração. Aí colocaria uma por cima aqui, verde, sem ter que tirar o restante, dá certo também, igual a gente fez aquela vez. Aí fica bom e fica liturgicamente correto, né? Coloca a toalha dobrada no meio aqui, vai aparecer um pedacinho branco lá, mas fica o verde aqui na frente. Calma que está 6h35, nosso exorcismo, a partir de ontem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, e seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos infundir, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso, amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Vós que veis minhas angústias, minhas lágrimas. Bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça. Peça as graças que você precisa do Senhor, com muita fé e muita confiança em Jesus. E aí A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver Só de vós espero com fé e confiança Fazei sagrado coração de Jesus Que antes de terminar esta conversa Dentro de nove dias Alcança essa tão linda graça A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver Assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa Sagrado coração de Jesus Tenho total confiança em vós E cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Consagração Renovação diária Eu Infiel pecador Renovo e ratifico hoje nas vossas mãos As promessas do meu batismo Renuncio para sempre a Satanás Suas pompas e suas obras E dou-me inteiramente a Jesus Cristo A sabedoria encarnada Para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido Escolho-vos hoje, ó Maria Na presença de toda a corte celeste Por minha Mãe e Senhora Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo O meu corpo e a minha alma Os meus bens interiores e exteriores E o próprio valor das minhas boas obras Passadas, presentes e futuras Deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim E de tudo que me pertence Sem exceção alguma Segundo o vosso agrado E para a maior glória de Deus No tempo e na eternidade Amém Invitatório Abri, Senhor, meus lábios Para bem dizer o vosso santo nome Purificai meu coração De todos os pensamentos Vãos, desordenados e estranhos Iluminai-me em entendimento E inflamai-me em a vontade Para que possa rezar Digna, atenta e devotamente Este ofício E mereça ser atendido Na presença da vossa divina majestade Por Cristo nosso Senhor Amém Abri meus lábios, ó Senhor E minha boca anunciará O vosso louvor Salmo 94 Vinde, alegremos-nos no Senhor Cantemos a honra de Deus Salvador nosso Celebremos seus louvores E cantemos cânticos Para a sua glória Porque o Senhor é o grande Deus O grande Rei Que é sobre todos os deuses Na sua mão está a terra E em toda a sua extensão E a ele pertencem os altos montes Porque seu é o mar E ele mesmo o fez E as suas mãos Foram as que formaram A seca terra Vinde, adoremo-no, prostremos E choremos Diante do Senhor Que nos criou Porque ele é o Senhor Nosso Deus E nosso seu povo Que ele sustenta Nas suas pastagens As suas ovelhas Que ele conduz Pela sua mão Ouçam hoje Eles não entrariam No descanso prometido Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Então nós estamos No dia 2 Página 451 Dia 2 de fevereiro Purificação de Nossa Senhora Vinde, ó Deus Em meu auxílio Socorrei-me Sem demora Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ave sempre bela Virgem mãe de Deus Do alto mar estrela Porta azul dos céus Novas o anjo traz Ave te saúda Funda-nos na paz De Eva o nome muda Quebra o gema ao réu Dá aos cegos luz Dá-nos mãe do céu O que ao céu conduz Mostra seres mãe Faz a nós descer Quem por nós nascido Quis de ti nascer Mansidão, pureza Virgem sem igual Dá-nos com presteza Livra-nos do mal Dá-nos vida pura Um caminho certo Para quem procura Ver Jesus de perto Glória ao Filho Ao Pai E ao Consolador Aos três tributai Único louvor Amém A Santa Mãe de Deus Foi levada em triunfo Acima dos coros dos anjos Do reino dos céus Do reino dos céus Antífona Simeão justo e temente A Deus esperava A redenção de Israel E o Espírito Santo Estava nele Salmo 109 O Senhor disse ao meu Senhor Assenta-te a minha mão direita Até que eu reduza Os teus inimigos A te servirem Descabelo de teus pés O Senhor enviará De Sião O cetro do seu reinado Tu reina no meio Dos teus inimigos O Principado Está contigo No dia da tua fortaleza E no meio dos resplendores Dos santos Eu te gerei Do meu seio Antes da estrela d'alva O Senhor jurou E o seu juramento Será imutável Tu és sacerdote eterno Segundo a ordem De Melquisedeque O Senhor está A tua mão direita Ele no dia da sua ira Destruiu os reis Ele julgará as nações Encherá tudo de ruína Baterá com as cabeças De muitos na terra Ele beberá na torrente No caminho E por isso levantará Sua cabeça Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Simeão justo e temente A Deus Esperava a redenção De Israel E o Espírito Santo Estava nele Meus irmãos E minhas irmãs Em primeiro lugar Uma observação Essa frase Que aqui está Tu és sacerdote eterno Segundo a ordem De Melquisedeque Quer dizer Quer dizer Falar de Deus De Jesus Melhor dizendo Está falando de Jesus Não dos padres Que são expulsos Da igreja Estão excomungados E por pena De excomunhão Eles perdem O poder O título O cargo Etc Como diz O direito canônico Jamais O Papa João Paulo II Faria um direito canônico Conto Que ensina A Santa Igreja Conto As Sagradas Escrituras Então obviamente Essa frase Não se aplica Porque Tem gente aí Que pede Baixa Das fileiras Dos padres Tem gente aí Que tem escândalo Pé de Baixa Desligamento Quero voltar Ao Estado Laico Outros são reduzidos Mesmo ao Estado Laico Pelos seus crimes Na igreja Outros são excomungados Mas o povo Se espalhou Pelas pessoas Claro Isso aí via A própria falsa igreja Ah Mas a pessoa é sacerdote Para sempre Ah Mas ela recebeu A ordem para sempre As coisas não são bem assim As coisas não são assim Porque se fosse assim A igreja então diria Bom Fazer o que Certo A pessoa está impedida De fazer qualquer coisa Se ela realmente For pado e válido Então E suposto Que está sendo falado De Jesus E não dos padres É a gente Do clero A gente vai para frente Aqui O Senhor virá julgar Todos os reis da terra E julgará Todas as pessoas Você percebe Que nesse mundo Nós estamos tendo Uma divisão Do lado joio Do outro lado trigo Quanto mais passa o tempo Mais essa divisão Espontaneamente Vai acontecendo Quem é de Deus Vai pulando Para o lado do trigo Quem é do demônio Vai pulando Para o lado do joio Cada vez mais Pois bem O Senhor virá Fazer a colheita Mandará seus anjos Fazerem a colheita Aqueles que são maus O joio será acolhido E será jogado No fogo do inferno É isso que vai acontecer Com essas pessoas Não se pressione De ver poder Luxo Glória Tantas coisas desse mundo Que essas pessoas Masangariam Para si próprias Não se impressione Não ache que Puxa vida Olha só Eles estão se dando bem Bom Aparentemente Pode ser que estejam Se dando bem Aparentemente Na frente das câmeras Podem estar se dando bem Mas atrás A conversa é outra É bem diferente Esses dias Baixou a polícia Na casa Quem acompanha aí Ou já acompanhou Enfim na internet Noticiário Internacional Conhece a famosa Nancy Pelosi Que é Senadora Nos Estados Unidos O deputado Enfim E ela é Foi presidente Da câmara Durante bastante tempo Agora recentemente Perdeu o cargo Foi outro eleito No lugar dela Fez aquela oposição Contra o Trump E você olha aí A mulher é poderosa Ela vai indo aí No lugar do presidente Visitar lugares em guerra Como se fosse aí Uma primeira ministra E palpite para lá Palpite para cá Então a polícia Foi chamada Na casa dela Porque estava tendo Maior briga E chegou exatamente Na hora em que Um da casa Dava uma martelada Na cabeça do outro Você vê o tamanho Da briga que chegou Então a gente Não deve olhar Como dizia antigamente A gente O pessoal vê As pingas que eu tomo Mas não vê os tombos Que eu levo Mas não deve só olhar As pingas que a gente toma Tem que ver os tombos Que eles levam também O último grandioso Tombo é para o inferno Vamos levar um tombo Definitivo e eterno Para o inferno Então não tenhamos Inveja dos ímpios Não tenhamos Inveja dos injustos Não ao contrário Vamos continuar Aqui no nosso caminho Que é mais uma tentação Que o demônio Coloca na sua vida Está vendo que adianta Você ser certinho Todo mundo se dando bem Só você nessa vida Se você é esperto Minha via Então a gente é esperto Escuta o Senhor Estamos despertos Para a vida eterna Não queremos saber Da conversa do demônio Então olhe sempre Para a frente O Senhor está vindo aí E quando for ele Realmente que voltar Depois do anticristo Depois do trágil de escuridão Aquela sequência Que eu sempre falo Quando for realmente ele Você pode ter certeza Que essa gente Está no inferno No dia da ira de Deus Pode ter certeza Que estão no inferno Direto sem escala Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Então nada de ter Inveja dessas gente Não Porque eles podem ter Até tudo aqui Podem pegar o mundo Para eles Mas o inferno Também é deles Aliás o inferno É do demônio Eles vão ter um terreninho 30 centímetros Por tantos centímetros Suficiente para ficar em pé E ser torturado Evangelho O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Então São Lucas capítulo 2 Versículos 2 22 a 24 E depois que foram concluídos Os dias da purificação de Maria Segundo a lei de Moisés O levaram a Jerusalém Para o apresentarem ao Senhor Segundo o que está escrito Na lei do Senhor Todo filho homem Que for primogênito Será consagrado ao Senhor E para oferecerem Em sacrifício Conforme o que está Mandado na lei do Senhor Um par de rolas Ou dois pombinhos Palavra do Senhor Graças a Deus Muita gente Causa estranheza A festa de hoje É o final do Natal Causa muita estranheza Alguns católicos Mais atentos Aí falam assim Mas purificação De Nossa Senhora Como assim Nossa Senhora Ela já não era pura Sim, claro que sim Ela livre da mancha Do pecado original Então por que a igreja Coloca dia da festa Da purificação De Nosso Senhor Bom, porque é assim Segundo a lei de Moisés Eu li a lei de Moisés Enteninha Então segundo a lei de Moisés A mulher quando dava a luz Estava 40 dias afastada Impura E aí então Tinha 40 dias Depois ela se apresentava Ao templo E aí então Era o dia da purificação Essa é a lei de Moisés Lá de trás E aí oferecia Então justamente O sacrifício Filho primogênito Era consagrado a Deus Está tudo aí Na lei mosaica E eles estão seguindo São José E Nossa Senhora Estão seguindo A lei mosaica Estão sujeitos A lei de Deus Até então O que eles tinham Era justamente A lei mosaica Inspirada por Deus Ditada por Deus Pronto era aquilo E aí depois É que Jesus Daqui a 30 anos Vai começar a pregar E vai começar a explicar Melhor justamente Os exageros E os desvios Que fizeram na lei mosaica Também Nos 10 mandamentos E por aí vai É depois que o Senhor Vai corrigir aquilo Que está errado Está em exagero Mas agora Nesse momento Eles são fiéis Cumpridores da lei Dando um bom exemplo Para nós Que nós também Precisamos cumprir A lei de Deus Precisamos cumprir Os mandamentos Do Senhor Os ensinamentos Do Senhor Que estão por todas As sagradas escrituras Precisamos seguir O que o Senhor Está mandando No Novo Testamento É um bom exemplo Para nós Sejamos então Obedientes A lei de Deus Assim como Nossa Senhora E São José Aqui Estão nos dando Esse exemplo Do sacrifício Das rolos Dos pombinhos Também podia ser Novilho Claro Nem comprar Miserro Na hora Para oferecer Para o templo Então existia Também Na lei mosaica Essa possibilidade De acordo Com a situação Financeira Da pessoa Tudo tem explicação Quando você Vai olhar No Antigo Testamento E vem para o Novo Aí você consegue Entender uma série De coisas Que antes Para a gente Que é católico Fica assim Meio no ar Então Compramos a lei Do Senhor Como Nosso Senhor E São José Cumpriam Também nós Compramos a lei Do Senhor A lei de Deus Tudo que o Senhor Nos ensinou Os mandamentos De Nosso Senhor Jesus Cristo Os mandamentos De Deus E assim Meus irmãos E minhas irmãs Trilhando um caminho Seguro Para a nossa salvação Ladeados De um lado Pela Sagrada Tradição Da igreja E do outro lado O Sagrado Mais estéreo Que não nos deixam Errar Porque nos ensinam Corretamente Como interpretar As escrituras E como seguir As escrituras Certo? Para você ter uma ideia Existe um livro Chamado Catena Áurea São quatro livros Um explicando Cada evangelho Com todo o pensamento Todas as explicações Que os santos Todos ali Papas e tal Até a época De São Tomás de Aquino Tinham falado Tinham escrito Sobre os evangelhos Passagem Por passagem Linha por linha Versículo por versículo Então para quem quer Se aprofundar Fica aí a dica De mais uma coleção De livros São quatro livros É um livrão Para cada evangelho Assim Mas explica direitinho Ali você consegue Tirar bem a dúvida Porque você tem As explicações De vários santos A respeito De cada versículo Do evangelho Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado O pessoal Que gosta de se aprofundar Está aí A informação Antífona do cântico evangélico Bendito seja o Senhor Deus De Israel Cântico evangélico Benedictus Bendito seja o Senhor Deus De Israel Porque visitou E fez a redenção De seu povo E porque nos Suscitou um salvador Poderoso Na casa De seu servo Davi Segundo Segundo Que ele tinha Prometido Pela boca Dos seus santos Profetas Que viveram Nos séculos Passados Que nos havia De livrar De nossos inimigos E das mãos E das mãos De todos Que nos tivessem ódio Para exercitar A sua misericórdia A favor De nossos pais E lembrar-se Do seu santo pacto Segundo o juramento Que ele fez A nosso pai Abraão De que ele nos Faria esta graça Para que livres Das mãos De nossos inimigos Os sirvamos Sem temor Em santidade E justiça Diante dele Por todos os dias Da nossa vida E tu menino Tu serás chamado Profeta do Altíssimo Porque irás Ante a face Do Senhor A preparar Os seus caminhos Para dar A seu povo Conhecimento Da salvação E para que receba O perdão De seus pecados Pela profunda Misericórdia Do nosso Deus Com que lá do alto Nos enviou A visita Deste sol nascente Para iluminar Os que vivem Assentados Nas trevas E na sombra Da morte E para dirigir Os nossos passos No caminho Da paz Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Bendito seja o Senhor Deus de Israel Preces Oremos Irmãos e irmãs Pedindo as graças Que nós precisamos Do Senhor E digamos Senhor Escutai A nossa prece Por todos Que nos pedem orações E por todas As intenções Das caixinhas de oração Nós os pedimos Senhor Escutai A nossa prece Pelas intenções Da família Sagrada Face Pelas intenções De todos Que estão rezando Agora conosco E dos que Rezarão mais tarde Nós os pedimos Senhor Escutai A nossa prece Por todos Que ajudam a paróquia Sagrada Face Por todos Que rezam Por nós Por todos Que nos ajudam Materialmente Nós os pedimos Senhor Escutai A nossa prece Por todos Aqueles Que nós somos Obrigados A rezar Nós os pedimos Senhor Escutai A nossa prece Pelas almas Do purgatório E pela conversão Dos pecadores Nós os pedimos Senhor Escutai A nossa prece Pelo nosso país Para que não caia Nas mãos Do anticristo Nós os pedimos Senhor Escutai A nossa prece Pelos desempregados Pelos que estão doentes Nos hospitais Pelos que estão doentes Em casa Pelos que faleceram Hoje E para consolo Daqueles que ficaram Nós os pedimos Senhor Escutai A nossa prece Presente Suas intenções De oração Ao Senhor A nossa prece Pelos católicos Perseguidos Perseguidos No Brasil E no mundo Em razão Da sua fé E pelo fim Da situação De pandemia Nós os pedimos Senhor Escutai A nossa prece Pelo fim Da situação De guerra E para que o demônio Não crave suas garras Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Senhor Abençoe Esse dia Que começa Livrai-nos Das ciladas Do maligno E protegei-nos Dos nossos inimigos Possam nossos trabalhos Os agradar E o dia Transcorrer em paz Sobre o manto Protetor De Nossa Senhora Queremos oferecer As dores E as boas ações Deste dia Ao Senhor Pelas mãos Da Virgem Maria Para as almas Do purgatório E para a conversão Dos pecadores Amém Senhor Nos abençoe E nos livre De todo mal E nos conduz A vida eterna Amém Tudo bom meus irmãos E minhas irmãs Terminamos então A oração da manhã Mas nós só estamos começando Agora nós teremos Às 6h35 Começa então O exorcismo São Miguel Arcante Para ficar um pouquinho Mais tranquilo A gente tem um pouquinho De tempo Às vezes precisa Falar alguma coisa Como eu falei Das toalhas no começo E não dá tempo De falar Porque tem que sair Correndo E agora não vai precisar Porque daqui a alguns minutinhos É que vai começar Então o exorcismo Tá bom E aí então Nós temos então Hoje a festa Da purificação De Nossa Senhora Às 18h Tá bom Então continue Em oração Conosco Estamos de volta Ao vivo Ao meio dia Com você Continuando a liturgia Das horas Bom e santo dia A todos vocês Deus os abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Fazei resplandecer A vossa face Sobre nós Ficai conosco Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigado Senhor Amém 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 Amém